Oi gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal, se você gosta desse tipo de vídeo, vídeo de rotina, vídeo de dano de casa, vídeo de vida simples Não deixa de deixar a sua curtida, se inscrever aqui no meu canal Vamos bater agora esses 10 mil inscritos, né meu povo? Porque os 8 mil já chegou, nem acredito E hoje o dia vai ser simples, a mesma coisa de sempre, mas é isso aí É a nossa vida, né? Fazer o que? Vida de dona de casa É a rotina Enfim meu povo, tem muita coisa pra mim fazer Estou com aquela coragem, só que não, tô aqui sozinha com o Henrizinho Henri tá ali brincando, acabei de fazer um bolo pra ele Ele tá amando comer esse bolinho aqui E eu tô muito feliz, porque gente, esse menino tem muito trabalho pra comer, vocês não tem noção E aí, esse bolo é só feito com banana, aveia, pasta de amendoim e ovo É muito simplesinho, eu faço no micro-ondas, coloco na tigelinha assim, ó Coloco dois minutinhos no micro-ondas, já fica pronto Super saudável E deixa a criança super saciada Eu tô cortando aqui os pedacinhos Porque ele não gosta de comer assim, tirando o pedaço, sabe? O Henri é desse jeito Enfim, acostumamos mal Minha mãe tá lá no hospital com meu pai Meu pai ainda tá internado, gente Mas Deus quiser essa semana, pode ser que ele seja já liberado, né? Pode ser que ele receba alta Estamos orando a Deus pra que isso aconteça Já fizeram um monte de exame no meu pai e não deu nada ainda Mas ele continua sentindo febre quase todos os dias E aí, né, eles só liberam quando... Porque febre é uma coisa séria, né, gente? Quando eles souberem realmente o motivo pra poder tratar E aí, minha mãe tá lá Tá revezando com a minha tia Minha irmã veio pra cá também Eu nem filmei pra vocês ela aqui Mas é porque essa semana foi uma correria Ela veio pro meu aniversário Aí a gente fez o aniversário de todo mundo junto Quem me acompanha lá no Instagram Vê em tempo real o que é que tá acontecendo, né? Porque eu tô postando um vídeo por semana aqui no canal Queria até mudar isso Mas, enfim, não vou prometer nada pra vocês Porque também, como eu falei, eu ainda tô me adaptando Aqui a rotina da creche, da Melina O Henrique, eu ainda tô indo atrás de fazer a matrícula dele Não fui ainda Mas eu preciso resolver isso essa semana Mas aí, como a gente tá nesse feriado de carnaval, né? Enfim, tem estabelecimentos que tá fechando A Melina tá na creche Tá tendo aula normal Ela tá se adaptando super bem Graças a Deus Eu não me lembro se eu comentei com vocês Trocou a professora Eram outras professoras E aí, agora colocaram A professora que realmente é Do infantil 1 Que a prefeitura tinha feito um embolo lá E tinham trocado todas as professoras, né? Ai, coceira o nariz Eu gostava das outras professoras Mas essa não tem nem comparação Gente, ela é muito, muito, muito atenciosa Com as crianças É assim, fora do normal E a Melina vem toda penteadinha Toda feita Os penteados bem diferentes, sabe? E eu fiquei besta Porque a Melina não deixa nem triscar no cabelo dela Enfim Preciso fazer minha unha hoje, gente Preciso limpar o fogão Tenho essa louça pra lavar Tenho umas coisas pra jogar ali no lixo Tenho roupa pra me dobrar O que mais? Ontem eu varrei a casa Passei o pano Mas hoje eu preciso de novo varrer a casa E passar o pano A Melina chega do colégio Ela ama ficar no chão, assim, deitada Do nada ela se deita no meio da cozinha Então a casa sempre precisa estar limpinha É... o que mais? Eu acho que só... Ah, tem que fazer o almoço, né? Enfim Muita coisa Estou morta de preguiça Mas é isso, gente Vamos acompanhando aí o meu dia E vamos ver o que é que eu vou conseguir fazer O que é que eu vou ter coragem De fazer hoje Música Gente, nem acredito Olha que bancada mais linda Deixa eu deixar essa vasilha zona aqui Quando ele tá aqui Esse meu espaço da bancada é muito pequeno, né? Porque a gente fez a conta errada Era pra gente ter botado bem até aqui, ó Porque a geladeira fica bem espaçosa, tá vendo? E aí, a minha pia, ela não é muito espaçosa Ela é bem estreitinha Então fica bem apertado com a escorredeira, né? E aí, é... Eu tô deixando desse jeito assim Porque dá mais espaço pra mim poder fazer as coisas E também porque eu não deixo muito tempo A louça aí Quando tá aí, gente Eu deixo o dia todo Quando tá bem sequinha que eu vou só aguardar Eu não sei se vocês são assim Mas eu sou E aí, essa semana foi meu aniversário, né? Dia 27 A gente comemorou na praia Foi tão legal Ai, tava... Foi top Foi maravilhoso Minha irmãzinha, como eu falei pra vocês Já voltou pra Itarema, né? Já foi embora Ela passou só o final de semana Que a gente ia viajar pra lá Mas não conseguiu viajar Porque meu paizinho ainda tá internado Então a gente não ia, né? Deixar ele aqui pra ir E aí, é... Espero que ele saia logo Quando ele sair A gente vai ver se consegue ir lá Esse mês de março Porque a gente quer conhecer lá a casa dela, né? A gente ainda não conhece O que mais, gente? Vocês acreditam que a Melina Enjoou de... Eu dou esse leite aqui pra Mel, ó Que é o Ninho mais um Certo? E a Melina Ela enjoou completamente Do leite morninho Ela não aceita mais o leite morno E aí, eu fiquei Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer? Porque a Melina vai pra escola E criança sem tomar leite É triste, né? Porque é muito cedo E eu vou dar o que pra essa menina comer? Ela não vai querer comer Aí eu fiquei já atribulada Só que aí... Tô organizando aqui O armário Só que aí, é... Eu testei dando pra ela O leite gelado Gente Gente, a menina Amou o leite gelado A gente tava morninho, né? Pra ela E ela tava enguiando demais Ela botava na boca Eu ia fazer assim, ó E eu fiquei já horrorizada Mas Agora Ela tá tomando leite de novo Graças a Deus E é gelado O leite Pra vocês verem, né? A gente tem que testar De todas as formas Porque às vezes A criança enjoa Igual Igual o adulto Igual a gente Eu detesto Forçar Eles a comer Alguma coisa Porque Eu imagino Que eles devem Ser igual a gente, né? Do jeito que a gente enjoa De uma comida Ou não tá afim de comer É uma criança É óbvio que Por eles não falarem A gente fica mais preocupada Porque às vezes Eles não querem comer nada A gente fica tentando Dar alguma coisa E eles não aceitam É complicado Mas forçar mesmo A comer Eu não gosto E aqui Essa tática Tem funcionado bastante O Henri Ele me dá muito mais trabalho Do que a Melina A Melina Quando não quer comer Aí sim Tem alguma coisa Muito estranha Porque ela ama comer O Henri Eu acho que ele come Porque tem que comer mesmo Mas amar comer Ele não ama não É igual o pai dele E E aí A Melina Tá amando agora Leitezinho Um geladinho Graças a Deus Que ela Tá tomando, né? Porque Meu Deus do céu Ela acorda Antes das sete horas Eu tô acordando Todo dia Seis e meia Gente, tudo é questão De adaptação, né? De rotina mesmo Porque eu Nas primeiras semanas Que a Melina Começou a estrar Eu estava morta Sabe o que é? Morta Me sentindo assim Acabada E hoje eu consigo Eu tô acordando Antes do despertador E eu fico Meu Deus do céu O que era Aquele dia antigamente Que acordava Super tarde Pra resolver as coisas E hoje eu tô amando Tô amando demais Essa rotina nova De ter que acordar cedo Levar ela pra escola E eu acho que Quando o Henrique Estiver estudando Também vai ser Maravilhoso Não vejo a hora De isso acontecer Que eu tô vendo Que É muito bom Pra eles, gente Muito melhor Do que eles ficarem assim, ó Sozinhos em casa E Numa escola Eles vão estar com pessoas Que estão Estão preparadas Pra poder fazer Várias atividades Com eles, né E eles vão estar Tendo convivência Com outras crianças Então isso ajuda Demais Na socialização Deles E E é isso, né Agora Eu já limpei aqui A mesa também Tá tudo Limpinho Aqui as bancadas Ó, a mesinha Bancadinha aqui Do meu armário E a pia Isso já dá uma paz imensa Agora eu vou lavar O meu banheiro Já deixei ele de molho Tirar essa cadeira daqui Pra estar no quarto Ah, gente Vocês acreditam Que eu ainda Não Arrumei A minha penteadeira Ainda tá ali, ó No quarto da bagunça Ai, meu Deus do céu Eu tenho que comprar As lâmpadas Tenho que passar ela Pra esse outro quarto aqui Eu tô adiando, gente A verdade é Que Esse outro quarto aqui Não cabe Duas redes E as crianças Elas dormem aqui, ó Nessa rede Nesse quarto Que tem o armador Que dá duas redes Aqui também dá duas redes Mas Sem esse guarda-roupa Então eu ainda Eu tinha que tirar Esse guarda-roupa daí Pra poder Caber duas redes Pra as crianças Poderem dormir E Porque agora Agora eu não tenho condições De comprar as camas deles, né Eu pretendo comprar Duas caminhas pra eles Mas enquanto a gente Não pode Eles vão dormir na rede E eles Super Eles dormem tanto na cama Tanto na rede Qualquer canto Eu adaptei meus filhos A dormir até no chão Se for necessário E aí É Não Não resolvi isso ainda Sabe E eu preciso resolver Por isso que eu não ajeitei Minha penteadeira Não tive animação De comprar as lâmpadas De comprar as lâmpadas Guardar as maquiagens Organizar tudo Tudo ainda Por conta disso Porque eu tenho que Ajeitar esse quarto aqui Pra poder Eles dormir nesse outro quarto Pra poder passar A penteadeira pra cá Pra poder organizar tudo Vocês entenderam, né Então Muito burocracia Enfim Vou lá lavar meu banheiro Tô precisando ajeitar esse quarto Também tá uma bagunça Gente Meu banheiro tá assim Já deixei ele todo de molho Agora eu vou Esfregar O chão Esfregar o vaso Aqui a pia Pra deixar ele bem cheirosinho Tchau Pronto, banheirinho finalizado Tá bem cheirosinho Bem bonitinho Toalhinha nova e cheirosa Ai, gente, paz Agora, cuidar em Varrer a casa, passar o pano rapidinho E partir o almoço O Binho chegou, tá me ajudando Tá varrendo aqui a casa Pra mim, eu depois vou passar o pano Pra eu poder cuidar no almoço, que já tá tarde, né Aí eu tô fazendo aqui Já temperando o ar, ou refogando o alho Pra poder fazer o arroz Água aqui pro arroz Feijão já tinha feito, tá só fervendo Vou lavar a verdurinha Que tem uva também de molho pra lavar O arroz tá lavado E é isso, vou fazer Umas coxinhas de frango assado Simplesinho mesmo Mas muito gostoso Ai, gente, já tô morta Eu tô morrendo de fome São meio dia Tá quase pronto O do Henrique tá aqui, ó Olha quem voltou a comer carne Tá comendo frango Desde ontem que ele aceitou comer frango Aí a airfryer tá aqui dando certo, ó Quase pronto Eu achei até bom Porque senão vai ficar muito seco O arrozinho Delícia E o feijão Feijãozinho, eu botei queijo Qualho Botei creme de leite Pimenta Do reino E bastante cheiro verde Delícia Aí já lavei aqui Os tomates E As folhas de alface Também Aí eu vou já cortar O alface Cortar uma Maçãzinha Picada E ainda não passei o pano na casa Então eu vou passar Mas primeiro eu vou dar a comida dele O almocinho dele A gente já escureceu E eu nem lembrei de gravar mais pra vocês Fui pegar a Melina na escola Ó, pintei minha unha Tomei um banho Troquei de roupa Dobrei as roupas Fiz um monte de coisa E agora eu vou finalizar o vídeo por aqui Ver se eu edito e consigo postar ainda hoje Não sei se eu vou conseguir Vou tentar, né? E é isso, gente Eu espero que vocês tenham curtido E acompanhar mais um dia Se você não deixou sua curtida Não esquece de deixar Antes de acabar esse vídeo Se inscreve no meu canal Se tu não for inscrito ainda Até o próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo no coração Tchau!